Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Então, pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês o meu simples, rápido almoço de domingo. Oi, pessoal! Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho o peixe. É um dos meus próprios preferidos e é mais saudável, né? Então, vamos lá. Gente, aqui eu misturei dois tipos de peixe, porque os dois eram pequenos, né? Então, aqui tem esse aqui, ó, que ele tem a carne preta, assim, o couro dele por fora é preto. E ele é um peixe chamado tilápia. E tem esse outro peixe aqui, gente, ó, que eu esqueci o nome, mas disse que é um peixe que tem um gosto de camarão. Então, eu acho que aqui é esse aqui, por o que eu tô vendo, parece que ele é um peixe de água salgada. Então, vamos lá, pessoal. O que é que eu fiz com esse peixe? Eu limpei, eu lavei, eu cortei e coloquei ele aqui, né? Eu vou colocar um limão nele, gente, um limãozinho, né? Peixe com limão tudo de bom. E aqui, o que eu tenho pra gente refogar esse peixe? Aqui tem pimentão, tomate, cebola e falta eu colocar o cheiro verde e uma pimentinha. Então, vamos lá pro fogão fazer essa delícia de almoço simples de domingo. Então, pessoal, eu coloquei um pouco de óleo aqui, ó, e agora eu vou refogar, mas antes disso eu vou colocar um dente de alho. Coloquei o dente de alho. Agora aqui a gente vai colocar toda a nossa verdurinha. Pessoal, vou fazer um peixe cozido, um peixe com bastante caldinho, ó, olha. Coloquei um tomate, uma cebola, um pimentão e refoguei o alho. Agora eu vou deixar aqui refogando um pouquinho e já a gente volta. Então, pessoal, eu coloquei também um arroz, ó, o que eu vou fazer aqui, um arrozinho refogado. E esse arrozinho vai ser esse peixinho aqui, ó, feito um caldo. Já tá no ponto de eu colocar o peixe. Então, vamos lá. Tá colocando aqui os pedaços de peixe. Aqui é dois peixes, tá, pessoal? Dois peixes pequenos. Gente, tem gente que nem aqui, olha, coloca as cabeças. Gente, essas cabeças dão um caldo bom. Ó, aqui é a cabeça do outro. Comentando nos comentários como é que vocês fazem o peixe de vocês ao mundo. E aqui eu vou deixar ele refogando um pouco, vou colocar uma água e ele vai cozinhar dessa forma. E aqui é meu arroz. Já já a gente volta mostrando mais um pouquinho do meu almoço de domingo. Então, pessoal, voltando, agora a gente vai, ó, fazer a saladinha, gente. Já tá aqui praticamente tudo preparado. O arroz já tá pronto, o peixe também. O que a gente vai fazer agora? Peguei essa vasilha e aqui a gente vai montar a nossa salada. Aqui pepino, gente, ó. Pode ter um pouco de tudo. Pessoal, comenta aí nos comentários o que é que vocês vão almoçar hoje, nesse domingo maravilhoso. Aqui no Nordeste tá um pouco... O tempo chuvoso já acabou. Às vezes nubla, o tempo fica fechado. Mas muito abafado. Aqui a gente vai colocar... Aqui eu já cortei, ó, as folhas. Aqui tem um tomate. Eu gosto dessa salada, gente. Eu acho que ela combina super com peixe. E eu coloco também cebola. As pessoas aqui não gostam de casa de cebola na salada, né? Mas eu gosto. Ela dá, assim, um cheiro e um sabor também. Aí a gente vai colocar o limão. Já porque eu não quero colocar tudo, as coisinhas, mas vamos ver se vai caber. Olha, aqui, pessoal, tem o quê? Que vai ser o nosso suco de hoje. O suco desse almoço de domingo vai ser abacaxi. Isso aqui é hortelã, tá, gente? Que depois eu vou mostrar pra vocês. Uma plantaçãozinha que eu tô fazendo é tipo uma hortinha, né? Que tem poucas coisinhas ainda. E aqui é da minha própria casa, gente. Olha, não é lindo? Um hortelãzinho desse, tudo de bom. Com suquinho detox, né, pessoal? E voltando agora, aqui, ó, já coloquei. Não vou colocar todas as folhas. Eu acho que já tem muita, né? E aqui a gente coloca um limãozinho por cima também, ó. Coloco também só do lado, que as pessoas aqui também não gostam. Eu coloco só do lado que eu vou comer. Aí o que a gente vai fazer agora? Minha salada já está pronta, bem simplesinha. Deixa eu colocar ela pra cá, ó. Agora aqui a gente vai fazer o suco. Que aqui, como eu já falei, gente, aqui eu tirei daqui da minha casa mesmo e já lavei, tá? Já tá limpo. Eu mesmo plantei esse hortelã. Depois eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando. E aqui é um abacaxi que eu deixei ficar bem madurinho. E agora eu vou liquidificar esse abacaxi. E quando a gente voltar já vai ser com o meu almoço aqui na mesa. Então até já, pessoal. Então, pessoal, voltamos, gente. Olha, meu simples almoço de domingo. Que eu fiz muito rápido. Muito prático e com certeza tá muito delicioso. Então vamos lá. Agora eu vou montar aqui o meu prato. Olha, gente, como ficou o suco, ó. Tudo de bom. O sucozinho desse. Detox, né? Quase não sai a palavra. Tá aqui. E agora eu vou montar o prato. Meu arrozinho, gente. Ficou, ó. Soltinho, soltinho, ó. Maravilhoso. Pessoal, o peixe eu coloquei uns pedacinhos de ovo por cima. Pra dar um... Olha. Bastante caldinho, ó. E agora aqui tá os dois peixes misturados, ó. Acho que eu vou comer primeiro desse. Vou colocar esse pedacinho. Colocar mais um pouquinho de arroz. Colocar o pedaço do peixe. Gente, o peixe, quanto mais você vai mexer, ele já vai se esmagaiando automaticamente. Olha. Agora a salada. As folhas, o tomate, o pepino. E agora chegou o momento, gente. Dizem que esse peixe aqui, sem ser esse preto, tem gosto de camarão. Então, bora ver, né? Você é a mesma coisa que tá comendo camarão. Então, meus amores, foi isso. Agora a gente vai se deliciar nesse almoço. Que Deus abençoe a todos vocês. A nossa semana que tá começando agora, hoje, né? Que Deus abençoe a nossa semana que tá começando. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham diariamente. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Deixei aqui eu experimentar pra mostrar pra vocês como tá. De bom. Essa delícia. Então, vamos lá. Gente, tá uma delícia. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, se eu vim colocar paz, amor, união em todos os corações. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.